Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, sejam bem-vindos para mais um vídeo que começa aqui no canal. Pra você que caiu de paraquedas aí no canal e não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Graziella, sou de Minas Gerais, da cidade de Arcos. Sou casada com João, sou mãe de dois meninos lindos que se chama Davi e Enzo. E aqui no canal compartilho a minha rotina, o meu dia-a-dia de mãe, de dona de casa, uma família cristã. Também compartilhamos vlogs, maternidade, receitinhas, dicas e muito mais. Então pra você que gosta desse tipo de conteúdo, já vou pedir que me ajude deixando seu like. Se inscreva no canal e ativa o sino de notificações para não perder nenhum vídeo novo por aqui. Hoje, gente, vou compartilhar com vocês a minha rotina do dia, rotina da manhã, de dona de casa. Vou começar aí pelas roupas, a semana que já está iniciando, que é segunda-feira. Esse vídeo está sendo gravado na segunda-feira. Então eu tenho até bastante roupas para poder estar lavando, pessoal. E aí eu vou começar aí lavando as roupas. E eu estou lavando essas vasilhas aí, gente. É as vasilhas do café. Então o que eu tenho para fazer hoje é organizar mesmo o quarto das crianças, lavar roupa, vou fazer uma limpeza também no fogão. Então vou mostrar aqui a minha rotina do dia como forma de motivação aí para vocês. Está motivando a cuidar do seu lar, a organizar o seu lar com muito amor e com muito carinho. Então eu espero que Deus abençoe aí a semana de vocês, a semana que está iniciando de vocês. Que Deus proteja, livre, guarde de todo o mal. Que venha ser uma semana aí vitoriosa aí para todos nós. Pessoal, se eu falar para vocês que hoje eu acordei assim, animada, não, pessoal. Eu vou estar mentindo, porque o calor está demais. E com essa onda do calor, igual vocês sabem, não sei como é que está aí na cidade de vocês. Mas aqui a sensação térmica está de 37, 38 graus. E cada dia, gente, tem aumentado mais ainda. Nós estamos num nível, assim, de calor que está, assim, absurdo. E eu nunca vi isso na minha vida. Eu acho que é a primeira vez que eu vejo, assim, o calor, o sol esquentar tanto, assim, é igual eu estou vendo agora. E é preocupante, né, gente? Mas é aquela coisa, é aquecimento global, é muita poluição, é carros, é queimadas. Então, assim, a natureza está respondendo, né, o homem, a consequência do que o homem faz aí prejudica a natureza. Então, a natureza está respondendo. E aí, acaba que a gente sofre com esse calor. A pressão abaixa, a gente sente dores de cabeça e a gente fica desanimado. A gente, eu, pelo menos no meu caso, eu, na época de calor, quando está muito quente assim, não me dá nem vontade de comer direito. Enfim, meus amores, tudo que é em excesso faz mal. Vocês viram aí que eu lavei a louça, eu lavei essa louça do café da manhã e aí eu já fui para o fogão fazer a limpeza do fogão. Porque o fogão estava um pouquinho, assim, um pouquinho sujinho e eu não gosto de fazer almoço com ele sujo. E assim, gente, eu estou usando uma pasta brilho aqui maravilhosa que eu mesma faço. Estou até devendo aqui no canal. E aí, estou mostrando para vocês como que ficou o brilho desse fogão, pessoal. Essa pasta é maravilhosa. Ela dá realmente um brilho no fogão. E aí, eu já fui tomar o meu café da manhã. Observa-se que eu fui fazer tudo primeiro para depois tomar o meu café da manhã. E aí, nesse horário aí, gente, eu já tinha levado o Davi na escola, que eu acordo muito cedo. Assim, seis horas da manhã eu já estou de pé, sabe? Cinco e pouca da manhã, para falar a verdade. E aí, o Enzo acordou. Eu já fui dar o café do Enzo. Meu marido já estava sentado ali, que ele já tinha tomado o café dele. Só não mostrei. Mas ele já tinha tomado o café dele, para ele poder ir trabalhar, para ele poder sair para a rua. E aí, pessoal, eu fui organizar aí o quarto das crianças. E aí, o que eu fui fazer? Como já era dia de lavar roupas, e aí eu peguei e já fui tirar tudo ali. Eu falei assim, não, eu vou tirar já para poder lavar de uma vez, aproveitar, né? Que a máquina vai bater. E aí, eu comecei a dobrar aí as roupas de cama das crianças. E aí, eu fui e tirei a roupa de cama da cama do Davi, para poder lavar já de uma vez. E já deixar o quarto aí organizado aí pela manhã. E o ventilador já está ligado aí já, porque não aguenta, né, gente, o calor. E aqui, se vocês escutarem aqui um barulho no fundo da narração, pode saber que todos os ventiladores daqui de casa estão ligados, porque senão ninguém aguenta ficar dentro de casa. E, gente, nem o ventilador está resolvendo não, viu, pessoal? É, mesmo o ventilador estando ligado, o ar do ventilador está saindo quente, de tanto calor. O bom seria mesmo se tivesse um ar-condicionado, né? Mas fazer o quê? Não tem ar-condicionado. Terminei a limpeza do quarto. Estou mostrando para vocês aqui o resultado do quarto limpo. E aí, eu já fui já para as roupas. Já fui pegar a roupa que estava batendo na máquina, que eu coloquei bem cedo. E essas roupas aí, né, que é a primeira remessa. E aí, eu já fui colocar aí mais sabão, né, para poder estar batendo as outras roupas. Porque aí, a gente já agiliza o processo, né, e aqui, assim, eu faço tudo de uma vez. Eu sou bem agitada, então, eu já, enquanto a roupa está batendo, eu já faço um monte de coisa. Vocês observaram, pessoal, que enquanto a roupa estava batendo, eu consegui tomar café, limpar o fogão, organizar o quarto das crianças. Então, eu consigo fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Nós, mulheres, nós temos essa vantagem de fazer tudo ao mesmo tempo. Já os homens, não. Os homens, eles não conseguem fazer tudo ao mesmo tempo. Igual a gente consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Lavar roupa, fazer almoço, limpar a casa. Enfim, meus amores, somos mil e uma utilidades. Então, assim, estou estendendo essa roupa aí bem rapidinho, porque eu vou ter que fazer o almoço também. Vou dar uma parada agora para poder fazer o almoço. Vou mostrar meu almoço para vocês. E o sol já está lá em cima, né, está bem quente. Também é muito importante, gente, usar protetor solar, hein. Vamos usar protetor solar, vamos beber bastante água, tá, pessoal? Gente, enquanto a máquina termina de bater ali as... Agora só as toalhas, né? Vim mostrar para vocês o meu almoço aqui. Está aqui o feijão aqui que eu fiz, terminando de ferver. Isso nessa vasilha de plástico, gente. É a asinha, mais a linguiça que eu assei na airfry. Está tampada assim, ó, para azotar os mosquitos, tá? Desbarulhei, gente, é a máquina. Está aqui o arroz que eu acabei de fazer, bem soltinho. Está aqui a minha maionese de batata com ovo e azeitonas. Hoje eu quis fazer assim, essa maionese assim. Eu faço com cenoura também, mas eu não quis colocar cenoura. Tem aqui em casa, mas eu não quis. Eu quis fazer diferente. E a azeitona, gente, lembrando que ela estraga... É danada para estragar os alimentos. Então, assim, é bom você consumir no dia, certo? Pimentão também é danado para estragar os alimentos. Bom, esse é o meu almoço de hoje aí, segunda-feira. Uma comidinha, né? Feijãozinho novo, uma comida mais... Uma comida mais light, né? Mais tranquila, porque está calor, né? E a gente, nesse calor, a gente fica até... Perde um pouco da fome. Então, é isso aí, pessoal. Mostrando para vocês aí o meu almoço de hoje. Meus amores, vocês viram o meu almoço de hoje. Fiz com muito amor, com muito carinho. Espero que vocês tenham gostado aí. Comidinha caseira, simples. Mas foi feita com muito amor, com muito carinho. Para os meus filhos aí, para a minha família aí. E aí, eu fui montar o prato do Enzo, gente. E o Enzo, graças a Deus, está melhor. Para quem acompanha os últimos vídeos aí, sabe que o Enzo pegou uma virose aí das braba. E ele e Davi. E graças a Deus, eles estão bem agora. Já dei todos os medicamentos que o médico passou. Gente, tem uma virose em todas as cidades. Está tendo essa virose. É bom aí vocês já ficarem alerta, né, gente? Porque não é fácil que eu passei aqui com as crianças. Eles tinham muito vômito, febre alta, não queriam se alimentar, diarreia. Então, são todos esses sintomas aí que deu nos meus filhos. E eu compartilhei a foto do Enzo lá na outra plataforma vizinha. E aí, teve bastante comentário, gente, de todos os lugares, respondendo, mandando mensagem para mim. Ah, meu filho estava assim também e tal. E até pessoas também, gente, em adulto também está pegando. Bom, a gente deu a pausa aí para fazer a oração. Pediu o Davi para orar, fazer o agradecimento aí a Deus. A gente tem esse hábito aqui em casa. Nós temos esse costume de orar antes das refeições para agradecer a Deus pelo alimento, né, gente? Que é muito importante estar agradecendo a Deus. Pedindo a Deus que multiplique, que traga fartura para dentro do seu lar. E a gente tem esse hábito de fazer as orações antes das refeições. Fiz um suco de caju para as crianças tomarem e para nós estar fazendo a nossa refeição. Meu marido, ele não veio almoçar em casa. Então, ele ia almoçar na rua. Ele falou que ia almoçar mais tarde, que talvez chegava em casa mais tarde e depois almoçava. Com esse calor também, gente, ele fica com muito assim, sem fome, sabe? Enfim, meus amores, o almoço estava super delicioso. E aí eu vim mostrar para vocês o restante das roupas. Eu terminei, finalizei tudo, lavei todas as roupas. Vim mostrar para vocês o varal, como que ficou cheio o varal. E graças a Deus, terminei tudo na parte da manhã. Eu achei que foi bem rápido, bem produtivo. Eu espero, meus amores, muito que vocês tenham gostado. Pessoal, eu comecei a passar mal. Senti dor de cabeça muito forte, mal estar, não sei. Pode ser devido ao calor mesmo. Acontece que a minha pressão já é baixa. A pressão pode ter baixado, não sei bem o que aconteceu. Mais tarde, eu não melhorar, eu vou procurar o médico. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Vou aproveitar a tarde para descansar e editar o vídeo para soltar para vocês aqui no canal. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.